Maelson Show, o Moral de Guarimba Piauí Cada um no seu quadrado Os não falam de amor Outros vive apaixonado Um só pensa em dinheiro Outros vive aperreado Um só quer apartamento Eu só quero fazenda e cavalo É raquejado, é porra e mulher É coração no pé, é poeira subindo Na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar e vou me aplaudir É raquejado, é porra e mulher É coração no pé, é poeira subindo Na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar e vou me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo do edredom Eu só quero apartamento Eu só quero é fazenda e cavalo É raquejado, é porra e mulher É coração no pé, é poeira subindo Na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar e vou me aplaudindo É raquejado, é porra e mulher É coração no pé, é poeira subindo Na minha vida eu falo o que quiser Mas tem que respeitar e vou me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Música